Já te falaram para procurar um coach, para fazer um processo de coaching? Então hoje eu vou te explicar o que é o coaching executivo. Coaching é um processo de desenvolvimento individual de uma forma estruturada. Geralmente ele é composto de 10 a 12 sessões e no caso do coaching executivo, que é o que a gente está falando neste vídeo, o grande objetivo dele é desenvolver uma competência. O que é uma competência? Você vai me perguntar. Competência é um comportamento que você demonstra no dia a dia. E quando a gente decide desenvolver algum tipo de comportamento, é porque ou a gente ainda não sabe fazê-lo, ou a gente precisa aprimorá-lo. Ou seja, conseguir que ele aconteça de uma forma natural em ambientes mais complexos. Eu vou te dar um exemplo. Muita gente procura o coaching para trabalhar algum aspecto de liderança, de gestão de pessoas. Então, neste caso, a gente vai definir um objetivo específico e trabalhar nisso em 10 ou 12 sessões. As primeiras sessões são dedicadas a um processo de autoconhecimento, porque ele é fundamental para que você entenda o porquê você ainda não tem o comportamento que você deseja, ou porquê que você ainda não o desenvolve da maneira adequada. Depois disso, vem a etapa de criação do plano de ação. A ideia é buscar algum momento em que você tenha conseguido obter êxito com algo ou uma situação parecida, similar, e então adequar aquela ação que você tomou à nova realidade. As sessões seguintes são sessões de acompanhamento desse plano de ação, que muitas vezes a gente se depara com obstáculos ou dificuldades de fato de implementar o plano. E assim, o coach vai ajudá-lo a entender as dificuldades e elaborar um plano de contingência. Ao final das 10 ou 12 sessões, a ideia é que você tenha conseguido colocar aquele comportamento em prática de forma sistemática e que isso já seja algo natural e incorporado no seu repertório.